Por que isso está no TikTok? Será que vai ter vídeo meu? Se não tiver vídeo meu, pode cancelar já esse vídeo. 20.1 Vamos ver... 20.1 O que é isso? Ela tá falando de... É isso? Esse negócio de privacy e tal deve dar muito dinheiro, mas... Não sei se vale. Eu não sei se vale. Sabe? A parte de bater assim com a régua na cara. Essa risadinha golosa. Eu não sei se vale a pena. Eu não sei se eu quero dar play nesse vídeo. Não, não sei se dou play desse. É muito pequeno e não encaixa. Ah, acho que ela tá falando do fio do carregador. Às vezes é muito pequeno assim. E aí quando você vai conectar no celular, não encaixa. Porque fica desconectando da tomada. Agora vai. Foi? Foi? Um, dois, três. Foi? Foi? Que porra é essa? Porra. Pera. Coloca a mão. Foi? Foi? Saiu? Deixa eu tentar arrumar aqui. Coloca a mão. Saiu! Saiu! Isso. Um, dois, três. Foi? Mas eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo o que é isso que ela quer encaixar assim. Que ela tá... É... Sentando. Foi? Tá. Isso aqui não é um vídeo sobre... Sexo não, né? Saiu de novo. Eu acho melhor a gente parar. Ou tentar de outro jeito. Pode ser? Tá. Vem por cima então. Gente, como é que... Como é que a diva conseguiu gravar esse vídeo inteiro sem rir? Não, não. Como ela conseguiu gravar esse vídeo? Assim, eu sei que deve ter muita gente que se pergunta isso, né? Vendo meus vídeos. Olha e fala, caralho. Como é que ela consegue gravar isso? Eu também não sei, né? Algumas vezes eu não sei também. Mas como ela conseguiu fazer isso? O senhor ia falar, meu Deus. Eu tô fazendo a coisa mais cringe do mundo. Eu acho que se cringe desse cadeia, eu ia presa. Eu ia pegar assim... Pena de morte. Impossível rir de um homem com micropêndice. Ela vende conteúdo... Então é meio que uma propaganda. Ah... Eu não vou clicar no TikTok dela. Porque eu diria. Bom, se está no TikTok... Não vai ter nada pornográfico. Mas não é bem assim, né? Se está no TikTok... Provavelmente vai ter algo pornográfico. E eu vou ser banida. Saiu de novo. Oni-chan! Oni-chan, Daituki! Oh, eu fuiu. Localização. Rio de Janeiro. Brasil. Oni-chan, Daituki! Oh, ha-yo gozaimasu! Oni-chan! Miiiilho! Oh, ha-yo! Oh, ha-yo! Chico Linguiça! Minha, mas eu tô só... Isso já pode... Wow, 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 wow. Bonita, Daituki! Bonita, Daituki! Nossa, eu ia apanhar da minha mãe com certeza. Eu ia apanhar da minha mãe com certeza. Porra, o senhor vai falar, o que você fez hoje? Eu mando vídeo, nossa, eu ia apanhar até eu nunca mais queria sair de casa. Puta que pariu. Mãe, posso dormir com você hoje? Eu tô com medo de falarem Onitian no meu ouvidinho de madrugada. Eu não gosto de criticar. Eu não gosto de criticar porque eu sou streamer, tá ligado? Eu acho que o streamer, ele não tem direito de criticar ninguém, porque é streamer. Mas como é que consegue passar tanta vergonha assim e sem ligar? É um pessoal assim de, pô, 20 anos já, gente, vocês têm 20 anos já. Para de falar Onitian com voz de criança, pelo amor de Deus. Para com isso, caralho. Não tinha morango antes. Não tinha morango antes. De onde saiu esse morango? Gente, morango salgado. Papo reto é uma confeita. Ela caga morango? Adivinha, caga morango. Dizem que mulher bonita não caga mesmo, né? Caralho. Nervoso, manê, esse bicho andando na mão dele. Ele comeu o caranguejo... Ele comeu o caranguejo vivo? É brincadeira, é bait. Ele deve ter um alicate ali. Só acredito vendo. Tem gente que chupa... Aí o cara não pode comer um caranguejinho vivo. Eu preferia chupar um. Ai, vai comer com areia e tudo. Toma. Não é. Pô, não é possível que ele vai comer esse... Esse com urcho. Não, desculpa. O cara achou um um umbigo no chão. Sabe quando a criança nasce? E aí depois de uma semana o umbigo dela cai? Fica assim mesmo. Tudo cheio de areia. Comer aquele polvinho vivo do jeito que ele pegou. Ou lambeu o pé do blusão. Duas ótimas opções. Pensa. Eu preferia lamber o pé do blusão. Aquele polvo vivo que ele acabou de pegar da areia e arrancou a cabeça do bicho. Eu preferia lamber o pé do blusão. Juro. Juro por Deus. Eu preferia lamber o pé dele. Não, mas também o pé do blusão, né? Mas é que será... Há quanto tempo será que o blusão não lava o pé? O que que já não passou no pé do blusão? Onde o blusão já não enfiou o pé? Ele já lavou o pé? 9.2 Ah, não. Essa garota vai ficar batendo com régua na cara de novo? Hum... Eu queria tanto que ela batesse com a régua na cara de novo. Ai, gente. Pô, que arrependimento. Às vezes a gente fala algumas coisas e o admin ele leva muito ao pé da letra, tá ligado? Ela não engasgou. Ela não engasgou. Mal eu sabia que ia ser muito pior o que vinha pela frente. Que era muito melhor ela ter batido com a régua na cara. Porra, que saudade daquele vídeo que ela bateu com a régua na cara. Que? Não entendi o que ele falou. Let's go. Ah, pegadinha da Pringles, é isso? Com a minha namorada. Ah, Deus! Gente, será que tinha uma cobra ali que picou a mão dela? Devia ser uma cobra, né? Que ele botou a mão assim e ela... Onde ela pôs a mão? Acho que tinha uma cobra ali dentro. Eu acho que a cobra picou a mão dela. Assim. Eu tenho certeza, mas... Eu sendo amiga de menino normal. Não entendi o que isso quis dizer. Se o... Eu sendo amiga de menino normal, o menino é normal. Ou se é normal ser amigo de menina. Eu sendo amiga de gay. Ai, não! Ele não é gay, não. Ele é normal. Ah, eu não te falei, né? Não, não, não. Ele é normal. É nesse negócio de gay, não. Meus amigos são normais. Eu só tenho um amigo gay. Tipo assim... Ah, de 10 amigos, 9 são gente normal. Ai, um é gay. E o outro é ribiana, que é gorda, né? Acidente com 3 pessoas e uma gorda. Essa é a melhor feijoada que você vai comer na vida. Essa foi a terceira feijoada do Coma Bem BH, onde é servida de uma forma bem inusitada. É isso mesmo. Eu comeria também. Feijoada no vaso sanitário em cepa, da melhor qualidade, mantendo a temperatura da feijoada e ficou absurdamente deliciosa. Ah, gente, é limpo. Isso daí deve vir direto da loja. Ninguém cagou nessa merda. Gente, vamos lá. Qual é o grande problema das privadas? A merda e o mijo. Vocês chupam o c... que tem merda. Já cagou. Vocês chupam o c... que já mijou. Vocês chupam o c... que já mijou também. Esse vaso nunca fez nada disso. Mas o vaso é nojentão, né, rapaziada? Vai se fuder com vocês, vai? Efeito pra ver se pareço com meu irmão. Efeito pra ver se me pareço com meu irmão. É. Eu acho que não... Eu acho que não é o ideal. E não devia acontecer também. Eu ia falar, mas acontece. Isso que é irmandade, gente, brothers... Se você não pode confiar no seu próprio irmão... Esse vídeo está em sexto lugar. Ah, coitado. Ah, tadinho do Divo. Ele tinha uma vida tão longa pela frente. Coitado. Não. Não. Você não podia, Cleiton. Você não podia. Quando eu comentei isso, deve ter, sei lá... Uns cinco meses eu falei... Gente, vocês já viram aqueles caras que eles transam com a comida? Que eles fazem uns TikTok sexual com comida? E vocês? Você é louca. Isso não existe, Arribiana. É porque você é doente. Isso só aparece pra gente doente, que nem você. O caralho! O cara tá dedando um pão! Será que tem alguém que olha pra eles e fica com tesão? Ai, o jeito que ele misturou essa massinha. Ai, ele estava ciriricando um abacate! Minga! Minga, que tesão! Ele ciriricou um abacate! Ai, já pode... Já pode... Meu Deus, tô de pau duro! Acabou! Mas eu juro que eu queria aquele... De perdão!